A Igreja Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito Ai, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei Só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piano e foi só por uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Em uma janela só 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 você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você pra preencher a minha canção Piano e foi só por uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Só você é a dona do meu coração Não essa morte nem saraph Benjam Só você é a dona Legenda Adriana Zanotto